Júlia tem, respectivamente, R$ 70,50 a mais que suas irmãs, Paula e Maria. Júlia, então, dá a Paula e a Maria determinadas quantias em reais, de modo que as três irmãs ficam com exatamente a mesma quantia. É correto concluir que, em relação à situação inicial... Bom, galera, o que é que essa questão disse aqui? Júlia tem R$ 70,00 a mais que Paula. R$ 70,00 a mais que Paula. E Júlia também tem R$ 50,00 a mais que Maria. Foi isso aqui que a questão disse. Ela vai ceder uma quantidade de dinheiro e as três vão ficar com a mesma quantia ao final. Então, vamos lá. Observe aqui, a gente montou esse sistema, né? Júlia é igual a Paula, mais R$ 70,00. Júlia é igual a Maria, mais R$ 50,00. Observe que a letra J aqui, você pode igualar esse sistema. Então, quando você igualar aqui... Paula mais R$ 70,00 é igual a Maria mais R$ 50,00. Como é que você pode... Que valores você vai atribuir para a Paula e a Maria? Muito simples, galera. Você vai atribuir o valor inverso. Observe. Para a letra M, eu vou atribuir R$ 70,00. Então, Maria vai ter R$ 70,00. E para a letra P, eu vou atribuir R$ 50,00. Observe que se você fizer isso, agora a igualdade se satisfaz. Então, qual o valor de Júlia? Júlia tem R$ 120,00. Observe. Se eu pegar esse P aqui e colocar R$ 50,00... R$ 50,00 mais R$ 70,00 é R$ 120,00. Se eu pegar esse M e colocar R$ 70,00... R$ 70,00 mais R$ 50,00 é R$ 120,00. Então, você já achou o valor das três irmãs. Então, você tem aqui... Júlia tem R$ 120,00. Ela agora vai ceder dinheiro para as irmãs... Para que todas tenham o mesmo dinheiro. O mesmo valor ao final. Observe. Júlia vai dar a Maria R$ 10,00. Com isso, Maria vai ter R$ 80,00. Então, você vai pegar do R$ 120,00 e vai subtrair R$ 10,00. E Júlia vai dar a Paula R$ 30,00. De modo que Paula também terá R$ 80,00. Você vai pegar lá a Júlia e vai subtrair R$ 30,00. Quando você fizer isso... Júlia tem R$ 80,00. Paula tem R$ 80,00. E Maria tem R$ 80,00. Agora, você vai olhar aqui a resposta. Olha a letra A. Maria ganhou R$ 10,00. Isso é verdade? É sim. Júlia deu a Maria R$ 10,00. Maria tinha R$ 70,00 mais R$ 10,00, R$ 80,00. Júlia deu para a Paula R$ 30,00. R$ 30,00 mais R$ 50,00 é R$ 80,00. E Júlia cedeu ao todo R$ 40,00, ficando com R$ 80,00. Então, observe que isso aí resolve a nossa questão. Então, quando você pega uma questão dessa... O que você faz? Você atribui o valor inverso. Você pega aqui esse R$ 50,00. Coloca no P. E pega esse M. Esse R$ 70,00 e coloca no M. Tranquilo. Aí você vai. Joga o valor aqui no sistema. Acha. E depois é só começar a ceder. Tentativa e erro mesmo. Não tem nenhuma fórmula mágica, não. Então, assim. Se vocês gostaram, se inscrevam. Deixem o like. Grande abraço. Até a próxima.